Eu nunca devia ter começado a namorar com ela. Ter ido àquele leite com ele foi o pior erro da minha vida. Tudo começa, mal nos levantamos. Quando ela acorda, já ninguém consegue dormir. É que eu sou super cuidadosa com o barulho. Vem dançar de vez no compasso. E aí, Inês, meu. Mais pouco barulho. Sair com o Tomás é a mesma coisa que estar à espera que a rainha de Inguaterra saia do Palácio Real. O que é que eu vou fazer este cabelo hoje, meu? Por que não tenho quase cereja nenhuma, mas pá. Eu posso demorar horas a fazer minha maquilhagem, mas até que o Tomás vai me descer. Mas acabo de fazer a porcaria do cabelo. Nós chegamos aos restaurantes e ainda não estou abertos. Vou já, estou quase pronto. Pá, tirando este risco ao bem não está assim tão mal. Pá, eu desisto. Ir às compras com Inês resulta numa de duas situações. Ou fico sem minha conta bancária ou pareço um mordomo do Ritz na Avenida da Liberdade. Música Ele reclama de eu passar horas nas compras. Mas em vez de se portar como um adulto, é uma criança autêntica. É pior que a minha irmã de 4 anos. Música Eu sei que eu falo com outras, eu sou só mais uma. Tem de ser totalmente mentira, ela nem sequer respeita a minha privacidade. Bem Inês, vou só ali a casa de banho, está bem? Sim, sim, vai lá. O que é? Mas o que é que... Pes avó Inês, o que estás a fazer pá? Mas o que é que é essa Carla? Então a Carla não tem mais da Carla, é a nossa amiga de infância. Ah é? Então essa Joana com o decote do Qatar até à Austrália, também é a tua amiga de infância? Viram isto? Violência doméstica. Eu juro que já tentei de tudo para meter este relacionamento de pé. Isto para mim já deu o que tinha a dar. Ele não faz nada do que eu lhe peço. Ela está sempre a reclamar de tudo. Para mim isso chega, eu já não aguento. Então quando estamos com os pais dela, aí é que eu percebo que foi um erro tímido daquela date. Bem, pais, este é Inês. Ah, bem. Pois. Olá. Vou aqui roubar o meu filho. E este é o Tomás. Olá, tudo bem? Estou-te baixo, quais é que são os seus planos para a minha filha? Até agora as coisas têm que correr bem. Sim, somos um casal perfeitamente normal. Então, mas em relação ao futuro, tu sabes que tem que ser os homens a meter o pão na mesa, não é? Ah, desculpe, eu acho que o seu filho tem um capital muito bom para trabalhar. Claro que sim, sou da mesma opinião. Aliás filha, diz-lhe o que é que tu estás a seguir. Então eu vou tirar a engenharia molecular bioquímica aeronáutica de micróbios potencialmente espaciais. Bem, podia ser melhor. Então e tu filho, já lhe disseste o que é que queres ser? Não, acho que não. É melhor que não lhes digas. Eu quero ser youtuber. Ah, fazes aqueles vídeos que aparecem no Facebook, não é? Então você acha que isso é um trabalho? Tu não tira nenhum curso superior? Então, mas onde é que estamos? Que é isto, pá? Mas que é isto? Mas que é isto? Mas o que é que eu estava a contar? A mim está comigo? Se achas que o seu pessoal é o quê? Vindicado! Não curra a voz com as coisas. Eu nem me falo assim. Já percebi-me. Mas achas que estou a falar assim. Se 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 achas que estou a falar assim. Vamos lá! Vem, segura a voz. Vem, segura a voz. A voz efe. Legenda Adriana Zanotto